Salute da Itália, nela more de Cristo Jesus, sou Fabiano Nicodemo, seu missionário aqui na Itália. Nós estamos no mês de agosto de 2020 e eu quero passar para vocês algumas informações, notícias daquilo que Deus tem feito. Em primeiro lugar, é um mês muito importante, pois nós estamos celebrando 22 anos de serviço missionário aqui na Itália, como seu missionário aqui neste país, através da Junta de Missões Mundiais e das nossas igrejas batistas do Brasil. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos 1.8 Salute, nela more de Jesus, saudações no amor de Jesus. O livro inteiro de Atos é a história do cumprimento das palavras de Cristo que nós acabamos de ler em Atos 1.8. De que o Evangelho seria pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria e no resto do mundo. Podemos também dizer que a primeira parte do livro de Atos tem como figura principal a pessoa de Pedro, apóstolo aos hebreus, e a segunda metade, a pessoa de Paulo, apóstolo aos gentios. Porém, o verdadeiro protagonista deste importante livro do Novo Testamento é a pessoa do Espírito Santo. Foi ele quem transformou a ameaça real de perseguição contra o corpo de Cristo, como é registrado em Atos 8.1. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, em expansão do reino de Deus no primeiro século. Filipe, por exemplo, em Atos 8, ele anunciou a mensagem de Cristo em Samaria e homens e mulheres foram salvos. Refletindo sobre isto, se pode ver claramente a graça de Deus sendo manifestada na desgraça, na adversidade e na calamidade. Somente o Senhor poderia ter transformado este mal em bem. Em segundo lugar, se pode ver também a reação de que não apenas Filipe, mas também os apóstolos e os cristãos, ou seja, os discípulos de Jesus, tiveram naquele momento histórico. A Bíblia, mais uma vez, responde dizendo, Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Atos 8.4 Veja bem, como seus missionários durante este ano conturbado e confuso de 2020, seja na Itália, seja no Brasil e no resto do mundo, mais do que nunca, é necessário imitar o exemplo dos cristãos do livro de Atos dos Apóstolos. Neste mês de agosto de 2020, com mais precisão para falar a verdade, no dia 5 de agosto, eu e a Anne estamos completando 22 anos de serviço missionário em território italiano. A gratidão a Deus enche o coração de nossa família por tão grande privilégio. No entanto, eu ainda me sinto como o jovem que aqui chegou aos 26 anos, acompanhado da sua bela esposa com um espírito ardente para anunciar o evangelho aos italianos. O olhar vai para o exemplo de Paulo, que antes de ser martirizado em Roma, ele fez três viagens missionárias e por onde ele passava, a dinâmica era a mesma. Pregava, fazia discípulos, fundava novas igrejas, fortalecia os crentes. Nesses 22 anos de Itália, eu e a Anne servimos em várias cidades, Nápoli, Cezena, Rimini, Valconca. O local pode mudar, mas o objetivo foi e é sempre o mesmo. Porém, no ano de 2020, atravessamos uma nova fronteira. Sim, porque plantar igreja significa ir pregar para as novas pessoas em um novo lugar. Nós lemos antes Atos 1.8, não é mesmo? Quando Paulo foi para um novo lugar, ele naturalmente pregou o evangelho. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Atos 16, versículo 10. Em tempos de pandemia, Deus transformou a dificuldade em oportunidade para nos empurrar para o território moderno. Ele abriu uma porta ou nos deu uma conexão ao mundo virtual da internet como uma realidade a ser somada no nosso ministério. Desde março, o lema tem sido qualquer hora em qualquer lugar. Em três meses, mais de 100 live streamings foram transmitidas. Você pode encontrar o link do vídeo, como eu vou estar colocando aqui para você, neste áudio, neste vídeo áudio. Várias plataformas como Facebook, YouTube, Instagram e Zoom, e tudo isso foi usado para celebrar ao Senhor aos domingos, para fazer discipulado, para fazer o encontro das mulheres, jovens, crianças, mas somente um objetivo, ir por toda parte pregando a palavra. Para alegria e louvor ao Senhor, vidas têm se achegado ao Senhor. Por exemplo, posso mencionar aqui, Gabriele, coveiro do cemitério de Tiesena, se converteu ao Senhor através da pregação na internet durante a pandemia, enquanto cremava corpos vítimas do Covid-19. Nicolô, Elisa, Verônica, Lina, Silvio, são outros nomes de vidas que foram salvas em tempos difíceis como estes. Então, lembre-se que todos nós somos embaixadores de Cristo, e eu e você estamos juntos nesta jornada missionária. Hoje, mais do que nunca, devemos estreitar os laços no Senhor. Preciso muito de suas orações, e eu rogo profundamente sua fidelidade no sustento material, através de suas ofertas por meio do PAN, ou seja, o Programa de Adoção Missionária da Junta de Missões Mundiais das Igrejas Batistas do Brasil. Lembre-se que em qualquer hora, em qualquer lugar, não podemos parar. A ordem é avançar, pois eu e você somos representantes autorizados de uma autoridade superior, que é o Senhor. Nós não criamos nossa própria mensagem. Nós fazemos um anúncio público do Evangelho de Cristo. E mais do que nunca, devemos lembrar que não podemos alterar a mensagem para agradar os ouvintes. Devemos simplesmente apresentar o Evangelho. Paulo era um homem instruído, mas pregou uma mensagem simples. A grande comissão terá sucesso, pois Jesus promete que o Evangelho de edificar a sua igreja de pertence, como nós lemos em Mateus capítulo 16, versículo 18. Queridos, muito obrigado por suas orações. Apesar deste tempo, estamos todos bem e com saúde. Nenhum membro da nossa família ou da igreja, seja de Rimini ou de Tiesena, contraíram o coronavírus. Há dois meses atrás, recomeçamos os cultos públicos. Temos seguido as restrições que foram dadas pelo governo italiano. Distanciamento social, uso de máscaras, álcool gel, lavar as mãos frequentemente. Mas o mais importante é que eu agradeço ao Senhor por sua vida e participação na obra e no sustento missionário. Lembre-se, a grande comissão é cumprida através da plantação de igrejas. Por favor, orem pelo curso de teologia em Tiesena e Rimini, que vai recomeçar no mês de setembro. Ore também pelos futuros líderes e pastores que estamos formando na igreja local. Ore ainda pela igreja de Tiesena e de Rimini, pela bênção que é servir e por pessoas maravilhosas que Deus tem colocado ao nosso lado para trabalhar para Jesus. Ore também pelo mestrado que recomeçarei as aulas na segunda quinzena de agosto, aí na próxima semana. Ore também por nossa família. Um grande abraço para você. Eu sou Fabiano Nicodemo e falo em nome da família Nicodemo. Um grande abraço para você, que é o nosso missionário aí no Brasil, segurando as cordas para que nós possamos fazer a obra de Jesus aqui neste lugar. Um grande abraço e um beijo para todos vocês. Ouça, compartilhe, dê o seu like, espalhe essa mensagem, participe da obra de missões no nome de Jesus. Guilherme Benedica. Guilherme Benedica.